Sou soldado do Senhor Jesus Cristo me alistou Ele mesmo é quem é meu general Sua tática não falha Ele não perde em batalha Vou lutando e avançando Contra o mal Mesmo sendo atingido Jamais serei abatido O meu Deus é Jeová Não é tal Eu vou vencendo a luta Tanto glória Tanto glória Porque se não lutar Não tem vitória Eu vou vencendo a luta Se não lutar não tem vitória Que grande verdade Bom dia Pai do Senhor Meus amados irmãos e irmãs Pastora Jossa Nete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor O povo lindo Amado Desse nosso Deus Todo-Poderoso Família Pão da Vida Bom dia Bom dia Bom dia queridos de Deus Que maravilha Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Feira Abençoada Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus O culto de ontem foi lindo Foi maravilhoso Foi benção A presença de Deus foi notória Foi gostoso Tremendo Tremendo E a segunda Mais ainda né pastor É verdade Hoje segunda-feira Dia 20 de setembro Já chega no final setembro Já está acabando A mensagem de hoje tem o título Em Jesus eu tenho alegria Em Jesus eu venço Todo dia E nós vamos trazer Essa mensagem agora Para o seu coração Abra seu coração Para ouvir a voz do Senhor Falando para você Queridos Dificuldades Nós teremos sempre Palavra de Deus nos diz Que nós vivemos De glória em glória De fé em fé E Jesus Cristo disse Neste mundo tereis aflições Mas tenho fé Eu venci o mundo Ele deu receita Vencer o mundo É estar na presença do Senhor É obedecer a Deus É seguir os passos E os caminhos Que Deus traçar Para a sua vida O homem não pode contar Com a sua força Pois a palavra de Deus diz Que não é do homem Dirigir o seu destino Mas a Deus pertence Todos os seus passos A palavra de Deus diz Que O cavalo se prepara Para a batalha Mas a vitória Vem do Senhor Você sabe o que é isso? É Deus dizendo Quem dá a vitória Sou eu Às vezes O seu inimigo Seus problemas Podem parecer Bem maior do que você Pode até ser maior Do que você Pode até ser maior Do que eu Para resolver Minhas questões Meus problemas Mas eles Jamais serão maiores Do que o nosso Deus E essa é uma realidade Que a palavra de Deus Ressalta Para nos fortalecermos Na palavra dele Que é fiel Porque a verdadeira força De um ser humano Ela tem origem em Deus Devemos viver na força de Deus E não nas nossas próprias forças Quem confia em si mesmo Acaba frustrado Mas quem confia em Deus Tem força para enfrentar Qualquer desafio Eu pergunto Você está cansado? Pois bem Jesus Cristo diz Vinde a mim Vós que estáis cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque o meu julgo É suave E o meu fardo é leve Nós queremos glorificar a Deus Com essa mensagem de hoje Para trazer a você Acima de tudo A certeza do amor de Deus A certeza da grandeza de Deus A palavra de Deus Em Isaías 40 Capítulo 40 Versículo 29 Diz Ele fortalece o cansado E dá grande vigor Ao que está sem forças Isso é palavra santa do Senhor E nós temos que ter a certeza Dessa palavra poderosa Deus dá força alcançado Deus dá força A quem precisa de vigor Olha o que diz Efésios 6,10 Amor Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Aí está dizendo Que fortaleça No poder de Deus Porque o nosso poder Ele é fraquinho O nosso poder Ele não consegue Você não consegue resolver As coisas que você tem Para resolver na vida Porque o nosso Deus É quem tem poder Para fazer todas as coisas E nós vamos glorificando a Deus Com essas palavras Que nos alimenta A cada manhã O Salmo 59,17 Olha como é belíssimo Ó minha força Canto louvores a Ti Tu és Ó Deus O meu alto refúgio O Deus Que me ama Tá vendo? Aleluia Ó minha força Ó minha força É a força de Deus Eu canto louvores a Ti Porque Tu és Deus forte Aleluia Tu és o Deus Que é meu alto refúgio Que me guarda Que me protege É isso que a palavra Está dizendo Tu és o Deus Que me ama A palavra de Deus Ressalta o amor de Deus De Gênesis a Apocalipse Mostrando que Deus É aquele que nos dá força É aquele que nos sustenta E nesta segunda-feira Nós estamos aqui Para dizer para você Que poderoso é o nosso Deus Para te socorrer Para te encher de fé Para te dar certeza De que Ele está No controle da sua vida E que nada pode abalar a sua vida Aleluia Comece esta semana de trabalho Comece esta semana Ouvindo esta mensagem Participando da nossa oração Daqui a pouco E sabendo que Deus é Deus Na tua vida Aleluia Salmo 73 Versículo 26 O meu corpo E o meu coração Poderão fraquejar Mas Deus É a força Do meu coração E a minha herança Para sempre Aleluia Aleluia A minha herança Para sempre Você sabe o que é isso? Eu sempre terei Deus Você sempre terá Deus Isso é uma coisa maravilhosa Glórias a Deus Que Deus nos garante isso Porque se estamos com Ele Teremos Ele sempre Sempre a nos abençoar Sempre a nos guardar Sempre a nos proteger Você sabia que Deus Na Bíblia Ele se faz como escudo? Ele se coloca Entre você e a dificuldade Entre você e a lança Entre você e a seta Entre você e a enfermidade Entre você e a morte Jesus Cristo Tomou das mãos de Satanás As chaves do inferno E da morte E triunfou sobre elas Com o único intuito De nos guardar De nos proteger Olha o que diz A palavra de Deus Em Salmos 28, 7 O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com o meu canto Lhe darei graças Eita Deus Aleluia Deus é o meu escudo E fortaleza É socorro bem presente Ele é aquele que está À frente dos nossos caminhos E quem espera nele Nunca fica decepcionado Verdade Porque Deus É o Deus que nos guarda É o Deus que nos livra É o Deus que tem poder Para te dar vitória Em todas as situações Da sua vida E você sabia Que a Bíblia Sagrada Conhecendo a fragilidade humana Ela traz muitas vezes A palavra não temas Não temas Porque eu sou contigo Não temas Porque eu sou Que te ajudo Não temas Porque eu te darei vitória Não temas Porque eu te sustento Com a minha destra Vitoriosa Deus afirmando Para todos nós O compromisso dele De nos sustentar Em meio às lutas Quem é que nunca sofreu Uma grande dificuldade Quem é que nunca passou Por momentos difíceis E viu na mão de Deus O socorro presente Para vencer Todas as batalhas da vida Todos nós Meus amados Mas aqueles que tem Deus Vence tudo com coragem Fé e esperança E tenha certeza De que Deus Irá lhe socorrer Não é verdade Olha o Salmo 31 Versículo 24 Sejam fortes E corajosos Todos vocês Que esperam No Senhor Sejam fortes E corajosos Esse seja forte É para você resistir Eu estou esperando em Deus E eu não posso fraquejar Eu estou esperando em Deus E eu não posso desistir Eu estou esperando em Deus E eu tenho que aguardar A providência de Deus Confiar nele É Olha o Isaías 40 31 amor Mas aquele que espera No Senhor Renova suas forças Voa alto como águias Corre e não fico exausto Andam e não se cansam Engraçado que a águia Na Bíblia Ela é citada como exemplo De resistência Como uma árvore poderosa E um dos detalhes Da vida da águia É que a águia Sobrevoa Além das tempestades A águia Ela não enfrenta A tempestade Sobrevoando Ela vai Passa Sobe Fica acima das tempestades Somente planeando Esperando a tempestade Passar Para ela descer A águia Tem essa particularidade Outra coisa Que a águia faz É quando ela chega A um determinado período Da sua vida Ela faz o seguinte Ela vai para um topo De uma montanha Primeiro ela enche O seu estômago Vai para um topo Da montanha Ela mesma arranca Suas As suas penas E depois quebra O seu bico na pedra Ela fica Sem bico e sem pena No topo da montanha E em poucos dias Nascem novas penas Um novo bico E ela voa forte Renovando a sua vida Sabe Isso é uma particularidade Da águia Algo que nos dá isso Isso para nós crentes Simboliza Que quando nós estamos Sentindo fraqueza Às vezes Precisamos deixar Nos tornar mais fracos Ainda Mais vulneráveis Ainda Porque Deus é pai E ele vai cuidar Dos seus filhos Ele vai nos dar força Para vencer A batalha da vida Né Olha o que é que Deus diz Em Isaías 41.10 Preste atenção Por isso não tema Pois eu estou com você Não tenha medo Pois sou eu o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E eu segurarei Com a minha mão Direita Vitoriosa Mão vitoriosa Deus está dizendo Eu te sustento É com a minha mão Quem é que não quer Estar na mão de Deus? Meu Deus do céu Todos nós queremos Estarmos na mão de Deus Porque Deus Ele vai Nos honrar Pela nossa fé Você sabia disso irmão? Que quando você mais acredita Deus te recompensa mais ainda Ele te abençoa mais ainda Pois veja o que é que está escrito Em 2 Cronicas 15.7 Mas sejam fortes E não desanimem Pois o trabalho de vocês Será recompensado Aleluia Deus está dizendo assim Acredite Acredite porque você Não ficará sozinho Você não estará sozinho Nesta luta Eu estarei com vocês Veja aqui Salmo 27.14 Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Aleluia Amados Esse alimento Que a gente dá aqui Todo dia Para vocês A palavra de Deus Fortalece a nossa fé Nos dá a certeza Dos cuidados De Deus Deus Ele tem cuidado De cada um de nós De uma forma tremenda E poderosa Ele tem dado vitória A cada um de nós Eu sei que estou falando Para pessoas que já conhecem Esta realidade Que já passaram Por lutas grandes E a presença de Deus Ela é marcada Pela sua palavra Pelo seu poder Sua honra E sua glória Veja o que está escrito Em Deuteronômio 20 Versículo 4 Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por você Contra os seus inimigos Para dar vitórias A vocês Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Cristo Vamos orar agora Você recebeu essa palavra Em Jesus eu tenho alegria Em Jesus eu venço Todo dia Aleluia Vamos orar agora E vamos falar com Deus Nesta oração E sabe o que é Que a gente vai dizer Nós vamos dizer Para Deus Deus Nós queremos estar Nas tuas Potentosas mãos Nós queremos estar Senhor Desfrutando Da tua mão soberana E poderosa A nos sustentar Pai querido Deus amado Nós sabemos Que só temos O Senhor Em quem verdadeiramente Podemos confiar E sabemos Que o Senhor Se alegra Deus De dar vitória Ao teu povo A tua alegria Deus É uma alegria Pela vitória De cada um Dos teus filhos A tua palavra Santa diz Sem fé É impossível Agradar a Deus Então Deus Nós pedimos Que o Senhor Nos permita Termos fé Acreditar em ti Senhor Senhor Que o Senhor Possa cuidar De cada um Dos nossos Amados Irmãos Irmãs Que estão Agora conosco Nesta oração Que estão Conosco Senhor Nesta mensagem Diária Que esta mensagem Possa alimentar Os corações Levando esperança E a certeza Da tua presença Levando Pai querido Deus amado A certeza De que o Senhor Se compadece Dos seus filhos E com as suas mãos Poderosas O Senhor Os alcança A cada dia Dando vitória Dando vitória Nós sabemos Pai Que os teus Mananciais Estão abertos Sendo derramados Sobre teus filhos Nós sabemos Senhor Que o Senhor Tem feito Maravilhas Pelo teu povo E que o teu povo Deus Sabe que o Senhor É Deus de providência É Deus grande É Deus que tudo pode Por isso estamos aqui Pai querido Deus amado Pedindo a providência Na vida De todos Que nos escuta Agora Oh Senhor Abençoa teus Filhos e filhas Enche-os Da tua presença Estende As tuas mãos Santas Para receber A cada um Senhor Para dar a cada um A vitória Que eles esperam Pai Abençoa meu Deus A cada um Que tem nos ajudado Nesse ministério Os nossos Dizimistas Ofertantes Senhores que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Projeto do teu coração Aqueles Pai querido Deus amado Que oram Por esse ministério Que pede oportunidade Abre as portas Deus Abençoa teus Filhinhos Tuas filhinhas Dá saúde A cada um deles É o que nós pedimos E agradecemos No santo e poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Que a mão potentosa Do Senhor Esteja estendida Aleluia Que o Senhor Possa trazer Para a sua vida A luz do Espírito Santo Para que você Possa realmente Saber que Deus É Deus Na sua vida Aleluia Glória a Deus Amados Quero pedir a você Para divulgar O nosso canal Divulgar essa mensagem Compartilha Colocar nos seus grupos De WhatsApp Sabe Manda para as pessoas Compartilhe no seu Facebook Nas suas redes sociais No seu Instagram Pode usar à vontade Algumas pessoas Perguntam para mim Se eu acho ruim As pessoas Divulgar as mensagens Não meu irmão Pelo contrário Eu fico feliz É sinal que Deus Está chegando às pessoas Porque você está Fazendo a obra também Faça a obra Compartilhe Inscreva-se no canal Marque o sininho Para receber as notificações E nos ajude A fazer a obra de Deus Tá bom? Amém Fica na paz Deus abençoe Né amor? É sim Até daqui a pouco No culto do lar Com a permissão de Jesus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Fica na paz É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo